Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. E o Partido dos Trabalhadores espera que ao analisar a candidatura a Lula, o Tribunal Superior Eleitoral considere os tratados internacionais, entre os quais o que permite ao ex-presidente concorrer em outubro. Foi o que disse hoje o candidato a vice do PT, Fernando Haddad, em Curitiba. Estamos aguardando a manifestação do TSE, na confiança de que os tratados internacionais vão ser respeitados. Estamos fazendo um balanço também do posicionamento dos ministros do Supremo em relação aos tratados internacionais, que alguns deles têm força de norma constitucional, mas todos têm uma hierarquia superior a qualquer lei vigente, desde que aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o tratado que ampara a candidatura a Lula hoje, ele está classificado dessa maneira. Ele tem status superior a qualquer lei nacional, em virtude de ter sido aprovado pelo Congresso Nacional. Gabriel seguiu os passos do pai e foi efetivado como ferramenteiro numa montadora em São Bernardo do Campo, após participar do programa Jovem Aprendiz. Durante dois anos, ele recebeu formação técnica pelo Senai e a oportunidade do primeiro emprego. Eu aprendi muita coisa em muito pouco tempo, encontrei uma área que realmente me interessava, que me deu oportunidade, me deu todo o apoio para eu me aprimorar profissionalmente. E foi um marco, foi o início da minha carreira profissional mesmo e eu sou muito realizado por isso. Onde eu fico e vi 35 anos da minha vida, na Volkswagen, onde eu pude construir, na verdade, uma família, uma carreira profissional e é muito importante, porque é a porta de entrada, né? O Senai, para nós, é a porta de entrada, que veio para mim e agora estou passando para ele, né? E quem sabe, né? Para os futuros netos aí. Assim como pai e filho, milhões de jovens foram capacitados e inseridos no mercado de trabalho pelo programa Jovem Aprendiz, criado na década de 1940. Pela lei, empresas de médio e grande porte são obrigadas a contratar entre 5% e 15% de aprendizes em funções que não precisam de diploma universitário, como áreas administrativas ou de produção. Só no ano passado, cerca de 400 mil jovens de 14 a 24 anos conseguiram o primeiro emprego pelo programa. Onde eu fico e vi 35 anos de educação? Onde eu fico e vi 35 anos de educação? Onde eu fico e vi 36 anos de educação? No chão, no chão.